Não, até bom, porque agora a gente pega mais leve, a gente pega uns bonecos no nível mais baixo e a gente faz Alaska. Eu também preciso pôr uns bonecos ainda. Caraca, que jogo bom, né? Onde vocês quiserem. Nossa, muito insano. Tô dando Alaska aqui pra gente. Então, já que não tem ninguém perdido, a gente vai pra nome. Ontem a gente não jogou nome, né? Qual que é o nome? Mas qual que é o nome? Nome. Nome? Vou pôr nível arriscado só, tá, guys? Pra gente poder pegar os nível 1 de boa aí. Show. Poder dar uma opada nos bonecos. Que jogo gostoso, hein, manos? Aí, chat, aproveitando, hein? Lembrando que o jogo tá disponível já, neste momento. Você já pode jogar Rainbow Six Distraction. Se você for assinante Game Pass, é só baixar e jogar. Se não for, você pode comprar em qualquer plataforma. E em breve, o Buddy Pass vai estar disponível pra você poder convidar até dois amigos pra jogarem por 14 dias grátis pra te carregar no Squad. Eu vou de Lion. Deixa eu ver os estudos desse mapa. É, que eu preciso upar uns bonecos que estão mais fracos aqui, ó. Porque eu vou de Lion. Tô de Pulse. O Pulse é legal demais também, hein? Muito maneiro, muito maneiro. Mas eu gostei demais daquela skin do Cowboy, que é, tipo, desenho animado. Ficou aparecendo aquele jogo lá do... Ah, qual que é aquele jogo? Borderlands. Borderlands, com os gatos do Borderlands, legal, caralho. Sim, animal. Jogando com aleatório é horrível esse game. Mano, procura, se você quiser procurar uma galera pra jogar, vai lá no Facebook da Ubisoft Brasil. Isso. Tem um pessoal lá. Informação Grupo R6E. R6E. Já vai direto pro link do... É, lá você acha amigos. Se não, o solo é bem gostoso, viu? Eu adorei jogar solo nesse jogo. Eu fiquei até 4 horas da manhã jogando solo. É muito gostosinho. Até de 4 jogando solo. Ó, mas é que tem mais também. Ontem eu joguei muito com o Cap e... E buscando partida com... Pra achar um terceiro jogador. É... De novo... Ó, eu vou dizer... Não vou dizer 100%, mas 90% dos jogos que a gente pegou... Quando a gente se comunicou e explicou o jogo pra pessoa... Numa boa, o cara foi lá e foi seguindo o que a gente tava falando. Então, assim... Comunicação é tudo, guys. Às vezes você achou um amigo, né, Omelie? Às vezes você achou um amigo aí pra te ajudar, vocês vão ditar o ritmo da partida, né? Ô, Omelie. É isso. Você vai trocar pra ti, Fih? Não, eu tô tentando passar, mas não consigo. Será que eu caí? O que foi? Eu acho que eu vou cair da partida com certeza, porque... Eu não consigo entrar. Não consigo... Acho que a porta deve ter bugado. O cliente saído da porta e bugou. A porta bugou. Deixa eu tentar aqui. Tenta de novo. Não, eu não tô... A porta continua fechada pra mim. Então vamos pro outro caminho, vamos pro outro caminho. Acontece, gente. É isso, né? É isso, né? Opa, na frente, Alck. Tem um pernilongo aqui, ó. Ô, Omelie. Você que tá com esse aqui aí e não quer achar os bagulhos pra gente triangular, não? Podemos. Nossa, tava tentando ver o pernilongo aqui, que tava me matando. Luiz, tomou o famoso pedala robinho aí. Já tô matando tudo aí pra vocês. Tinha esquecido completamente. Ó, a B tá ali. Deixa eu ver se eu acho a C. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu acho a C. A B tá aí. A C tá ali, a C já apareceu também, ó. Vou na C, vou na C. Boa. Tá perto. Vai na C que eu tô aqui na B. Preciso de um segundinho aqui, guys. Aí eu já... Quando você chegar... É... Pode dar ali, mano. Eu consigo agora já. Tá... Ah, aí, ô Luiz. Pronto. Já foi a B? C foi também. Boa. Maravilha. Vocês viram a caixa de munição que eu marquei? Será que é aqui, ó? Eu vou querer. Porque aí eu tô de 12 e pistolinha. Então, se acabar a munição da pistola, lascou. Pode pegar a munição aí. Não tô achando a caixa, não. Será que não aparece pra você? Que é a marcação? Tá do outro lado, Pati. Ah, eu errei o lado. Eu errei o lado. Eu que fui burrinho. O que é aquela caixa ali? A tecnologia. Alguém me viu. Nossa, o cara fez cambalhota aqui. Tem mais uma munição aqui, hein? Tem mais uma. Eu já peguei duas munição. Como você tá, Merid? Munição? Porque eu preciso também. Ah, eu posso pegar. Mas você precisa? Então pega. Tá tranquilo. É porque eu tô de pistolinha, só tá foda. Não tem outro. Fica tranquilo. Pode pegar. Tem tecnologia e habilidade ali, ó. Deixa eu ver. Bom, essa aqui a gente fez. A gente pode ir pra próxima área também, hein? Aham. Então podemos? Tem react ali, ó. Tem que identificar mais alguma coisa. Pode pegar uma react ali. É, pega react, pega react, que é bombinha. Vou te pegar. Não tem mais nada aqui. Só vai ter na próxima sub-area. Que grossa. Não tem nada pra resolver aqui, seu trouxa. Sai daqui! É a Ashe, né? É. É a Ashe e a mira. Corruchando as nossas comunicações, até. Até nós... Ah, não, não é? Boa, boa. A Kali também não participou nas cutscenes, né? Eu tô muito louco. Não vi ainda. De conversa mesmo, eu só vi o Thermite, a Ashe e a mira. Acho que eu tô doidão. Acho que eu tô confundindo a Kali com a mira. É, a mira do cabelo... Talvez castanho. É, eu tô confundindo. É, eu tô confundindo. Sabe por que eu tô confundindo? Por causa da... Eu acho que a última do Rainbow, do Seed, é com a Kali, não é? Eu acho que é. Enfim. Tem mais react aqui e tem uma habilidade ali. É, eu tô com 12 granadas, mano. Eu não vou pegar essa react aí, não. Eu vou pegar, então. Eu preciso dar dano em tormento com a granada. E essa habilidade aqui, pode? Pode pegar também. De habilidade, pode pegar. Não, tô de boa. Mas eu vou usar o meu aqui e aí a gente já pega. É, você devia ter usado quando abrir esse portão, que aí não adianta você usar. Eu sei. Só pra usar. Recurso não deixa agora recurso guardado, não. É, só pra esbanjar. É, você tem aqui. Ó, já pesou dois ali, ó. Calma aí, deixa eu marcar tudo. Colmeia, colmeia. Colmeia. Ó, munição. Pode, pode pegar agora. Eu tô de boa. Tá de boa, de munição? Eu tô com isso. Posso pegar as duas, então? Pegar as duas, pega as duas. Ó, achamos três aqui, achamos três aqui já. Que estão atrás de nós. É isso. Agora o Evolutor, vamos lá. Cadê o Evolutor? Acho que ele tá vindo por aqui, talvez? Parece que sim. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Leonismo? Olha, olha, apareceu. Tá ali atrás da parede, ó. Olha que bobo. Tá achando que é quem, rapaz? Você tá achando que é quem? Respeita nós, né? Tá na terceira habilidade? Na terceira de faculdade? Tá na segunda, mano. Ah. É, pra upar o... O certo era a dificuldade 1, na real, mas... Ah, mas aí também a gente é muito bom, não precisa de tudo isso. É, a gente consegue jogar uma acima do nosso, assim. Mas se fosse duas, ia ser foda, mano. É. Cara, aquela crítica, o Alasco sendo veneno... É, então... Muda completamente o meta. Muda, muda muito. Porque não é só correr e torcer pra ir rápido, não é? É correr e ficar morrendo. É. Ainda mais que eu caí. Foi por isso que eu caí no final, porque eu ignorei toda o Alasco de veneno. Falei, ah, meu irmão, vambora. Ah, nessa altura, agora eu vou só encarar. Muda é apenas trilhos, pode jogar duo e solo. É só você fechar o seu squadzinho e buscar lá no... E buscar direto pela localização, não dá jogo rápido, né? É, ele adapta o jogo pra um, ou dois, ou três. Ou três, é. Jogadores. Munição aqui também, guys. Querem pegar? Ah, eu pego. Pode pegar então aí, eu tô tranquilão, mano. Pegar uma, você pega outra, Luiz. Aqui em cima, comigo. Até porque essa última missão é capturar? Não tem mais nada aqui. Vá pra próxima sub-área. Caralho, a IQ é muito boa, né? Nossa. Os métodos te trouxeram até aqui. Ah! Qual foi? Dá uns tapinhas aqui pra ti, por favor. O cara vem cheio das mamonas. No finalzinho, quase que eu cago. Que eu acho que dá cinco de dano. De qualquer maneira, é pouco, mas ainda dá dano. É um, não é? Eu acho que é um, Meli. Um de dano? É, eu acho que é um pra cada, né? Aí, se você pegar cinco, aí dá... É, tipo isso. O problema é que ela deixa cego e faz barulho, né? Ela deixa cego e faz barulho. Aí atrapalha bastante. Eu tô pedindo, Meli, hein? Ah, perdão. Desculpa. Desculpa, não, né? Rastreie um inimigo de alto valor. A P&D precisa dele vivo. Te aviso quando encontrá-lo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, tem muita coméia onde você tá indo. Rastreando, Perinho. Eu tô indo tranquilo assim porque eu tô de pulso, tá? Opa, tem veneno aqui, ó. Ah, beleza. Ah, você também tem, é. Alguém me dá um tapa aqui, né? Dá um tapinha na bundinha. Muito obrigado. Rastreando com o HB7. Passagem é comer, hein? É, você tá aí, mano. Esse é aquele de marcar as coméias? Não, é o alvo de elite. Tem que levar ele pro helicóptero. Ah, beleza. Pô, coméia na minha cabeça aqui, eu não tinha visto. Ixi, chamou aí. A chama. Onde é que tá o helicóptero? Acho que ele tá bem lá. Não, ele tá perto da gente aqui, ó. Ele tá perto da gente. Ele tá perto do helicóptero mesmo. Não, ali, do lado do helicóptero é o botão, guys. Ele tá atrás do Luiz aqui, ó. Ele tá vindo atrás do Luiz. Ah, beleza. Beleza. Verdade, verdade. Tá indo lá pro helicóptero. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá atraindo ele daqui. Tô aqui já. Ah, legal. Ele ataca a distância. Caraca, só que eu não trouxe ideia, não. Olha, ele deixa lastro. Que loucura. É o espinhoso, né? É. Não, é o risóforo esse aqui. Ele ataca uma wave no chão. Ih, ó. Apareceu um tormento ali. Eu preciso jogar uma nade nesse tormento. Nade? Uma nade. Uma grã-nade. Ó, ele nasce da comé mesmo. O, o... Pode apertar, Lu. Que ferrado, que ferrado. Cai. Tomei um gelo, 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 gelo. Meu amigo, peraí. Vamos sobrar o meligiene lá. E ele tá sendo finalizado. Tomei um combo. Vamos buscar o meligiene, vamos buscar o meligiene. Vamos. Nossa, cara. Tomei um combo agora do tormento e o espinhoso. Nasceu os dois na minha cara. Minha nossa senhora. É isso, né? Bom, pessoal. Já aprenderam aí que nível 2 também não pode ser subestimado. Moscou, Moscou levou, né? É. Olha eles aí, ó. Cuidado aí. Vou granadar eles aqui, ó. Eu tô tentando também, mas não tô conseguindo. Puxa o meligiene, vai. Tô, tô. Puxei, puxei. Vamos, vamos, vamos. Ixi, puxa. Do nosso lado aí, vai. Nossa, gente. Ah, eu não queria upar a IQ mesmo? Luiz, eu preciso só dar uma nade nesse tormento aí, mané. Eu vou insistir. Vai lá, vai lá, vai lá. Ainda dá. Bom trabalho. Um agente tá voltando. Aqui. Ah, ele aí. Já é. Morreu? Morreu. Ah, não. Vou procurar o outro então. É que você não tinha que matar, Luiz. Você tinha que deixar o pati em vida. Ah, é por causa do bagulho? Eu também preciso fazer esse bagulho. Eu não consigo fazer. É um estudo, mas eu preciso dar uma bombinha. Tô quase pegando a bomba de impacto só pra dar nesse bicho aí. Eu tenho que destruir o projétil que ele lança, mas eu não sei como é que faz isso. É aquele tiro em azul, é. É que nem destruir C4 no ar, facinho. Foi sarcástico pra pessoa. Só pra deixar claro. Ué, cadê essa foto desse bicho, mané? Você não tá de... Mano, não tô achando nada, não. Não é, acho que vai ter que ficar pra próxima, hein. Chatão. Fica pra próxima, Luiz. Eu vou botar a grada de impacto na próxima pra ver se é mais fácil. Nossa, ainda bem que era terceiro. Caraca, né, mano? É forte. É um vacilinho no game, mesmo na dificuldade mais baixa, mano. Principalmente que esse bicho que atira, velho. Ele atira muito rápido, mano, o espinhoso. Cara, eu fui deletado. Eu não tinha opção, porque o tormento pegou, pulou em cima de mim, aí eu caí. No que eu caí, o espinhoso começou a me metralhar. Quando eu levantei, o tormento me bateu. Aí eu caí de novo. Esse bicho combaram em você, né? Nossa, é demais. Pelo menos eu não perdi o boneco e não perdi o XP. É. Pô, ele liberou a ump do pulso, né? Pô, ele liberou a ump do pulso. É. Obrigado.